Já Bebi Demais Já Caí No Bar, Já Dormi No Chão, Já Chorei Por Ela Já Fiquei Mamado E Descontrolado De Saudade Dela Às Vezes Querendo Só Tomar Um Golo E Cair Na Manguaça Às Vezes Querendo Só Ficar Alegre Fiei Na Cachaça Às Vezes Querendo Beijo Demorado Beijei O Gargalo Cheio De Razão Soltei A Garrafa No Cantar Do Galo Já Errei A Doce, Tomei O Caneco Já Bebi De Tudo Que Tem No Roteiro Mas Ela Ligou, Diz Que Vai Voltar Já Preparei Tudo Pra Te Esperar Já Errei A Doce, Tomei O Caneco Já Bebi De Tudo Que Tem No Roteiro Mas Ela Ligou, Diz Que Vai Voltar Já Preparei Tudo Pra Te Esperar As Vezes Querendo Só Tomar Um Golo E Cair Na Manguaça As Vezes Querendo Só Ficar Alegre Fiei Na Cachaça As Vezes Querendo Beijo Demorado Beijei O Gargalo Cheio De Razão Soltei A Garrafa No Cantar Do Galo Já Errei A Doce, Tomei O Caneco Já Bebi De Tudo Que Tem No Roteiro Mas Ela Ligou, Diz Que Vai Voltar Já Preparei Tudo Pra Te Esperar Já Errei A Doce, Tomei O Caneco Já Bebi De Tudo Que Tem No Roteiro Mas Ela Ligou, Diz Que Vai Voltar Já Preparei Tudo Pra Te Esperar Mas Ela Ligou, Diz Que Vai Voltar Já Preparei Tudo Pra Te Esperar Já Bebi Demais Já Enchi A Cara Já Passei Da Conta Já Chutei O Balde Quebrando As Egras É Que A Gente Afronta Já Caí No Bar Já Dormi No Chão Já Chorei Por Ela Já Fiquei Mamado E Descontrou